Gente, lembra daquele caso, daquele roubo de uma joalheria que fica dentro de um shopping em Aracatuba na semana passada? Pois bem, tem novidade sobre ele, viu? A polícia divulgou o valor levado pelos bandidos. Foram mais de R$ 25 mil em joias, relógios, correntes e pulseiras. Nas imagens do circuito de segurança, dá pra ver o momento que a dupla chega no shopping. Eles disfarçaram um pouco perto de um quiosque e logo depois entraram na joalheria. Enquanto um dos suspeitos segura a arma apontada para os funcionários e um cliente, o outro pula o balcão e pega as joias e relógios que estavam expostos. A ação é rápida. Os bandidos fogem correndo com uma mochila. Os criminosos saem do shopping pulando o alambrado do estacionamento. Um outro vídeo flagrou os dois suspeitos numa moto. Os policiais ainda tentam descobrir se essas imagens foram gravadas antes ou depois da ação. Por enquanto, nenhum objeto foi recuperado e ninguém foi preso.